O primeiro álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. O primeiro álbum de originais. O primeiro álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. O primeiro álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. O primeiro álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. O primeiro álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. O primeiro álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. O segundo álbum de originais, Pedro e o Cóstolos. Tchau, tchau. Tchau.